Olá, nós estamos começando mais um Tuesday Drops. Todas as terças-feiras nós estamos aqui no canal da Lagoinha Orlando Church com um vídeo novo para abençoar o seu coração. Eu não sei se você já experimentou na sua vida momentos onde você achava que você estava andando na direção certa, mas de repente tudo foge do controle, tudo vira uma bagunça. E você se pergunta, e agora? Meu Deus, e agora? Sabe, os discípulos de Jesus, eles experimentaram isso algumas vezes na caminhada deles, onde eles receberam uma direção, um destino dado por Jesus. Mas no meio do caminho, uma tempestade terrível se levanta. E eles começam a se perguntar, meu Deus, será que eu vou sobreviver? Será que eu vou mesmo chegar no meu destino? Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, mesmo que você esteja no caminho certo, tempestades vão chegar, e os discípulos aprenderam isso. Que mesmo no caminho que Deus falou para você estar, a tempestade vai chegar, e muitas vezes, a tempestade vai chegar primeiro que Jesus. Em uma das ocasiões, Jesus estava no barco com os discípulos, e aquela tempestade terrível se levanta. E eles começam a falar, Jesus, você está dormindo? Você não se importa que a gente vai morrer? Você não está vendo o que a gente está passando? E Jesus se levanta no meio da tempestade, e ele resolve aquela situação. Em outra ocasião, Jesus vem caminhando sobre as águas, no meio da tempestade, e encontra os discípulos. E você pode se perguntar, meu Deus, às vezes Jesus está atrasado? Jesus não está vendo o que eu estou passando? Deixa eu te falar, as tempestades, elas vêm. Mas elas vêm para te ensinar a você sair da sua zona de conforto, a você tirar o seu pé do barco, a você prestar atenção na voz de Jesus, acima da voz das ondas, acima da voz das tempestades. Sabe, o objetivo de Jesus não é você chegar no fundo do mar, é você alcançar, sim, o outro lado, alcançar o destino que Ele te deu. Sabe, as dificuldades, os desafios na jornada, eles não determinam o seu destino. Jesus te deu um destino? Então descansa, você vai chegar aonde Ele disse que você chegaria. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe neste dia. E nós nos encontramos na próxima semana.